E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. O vídeo foi guardar o guarda-chuva, rimar não presta. Guarda-chuva e guarda-chave, flow as liniesta. Então você pega pra trás e vai de caravana. Eu vim ser usa lá e fazer sucesso, por isso eu tô para a lama. Então pode chamar o Xavi Alonso, antes que eu acabe com esse cara que é um Johnson. Mano, você não entende que você é só um sonso, não alcança porque tá ligado, eu não demonstro. Eu sou Johnson, mesmo assim respondi no ataque, você é minha versão pequena, Johnson's Baby Shark. Aí, você pode crer que isso é verdade, uns são o Fernando Alonso e outros só o Fernando Haddad. Aí, você é um cara que é prepotente, eu sou a mini versão de você menor e muito mais experiente. Aí, deixa eu te falar que isso é consequente, quanto menor o produto, mais eficiente. Experiência não quer dizer nada, então não me desmerece. Responde pra mim, quem joga mais, o Guardiola ou o Messi? Aí, maluco, olha só o que já desmonta. Experiente não é nada, habilidade é a que conta. Quem joga mais, eu não sei te dizer, mas se for quem rima mais, com certeza dá mais eu que você. Aí, deixa eu te falar que é fácil de entender, Baby Shark, vai se fuder. Aí, mas eu que você, eu já desmonto, não é positivo nem negativo, eu sou zero, a distância entre dois pontos. Tá bom! Sabe por que eu vim dos pretos? Eu vim seu zero absoluto, ou seja, eu sou o Jimmy Neuton. Aí, você não entende, eu tô no recinto, eu sou a linha reta, o ponto mais rápido entre dois pontos distintos. Aí, eu sou o mico, mano, e te lixo, o tubarão é assim, enorme e tal, e pra mim igual a lixo. Tudo bem, a lixo, agora no show, pode me mandar lixo, até no lixão nasce flow. Então, não vem mais nada, eu tô com acilão, de bicho eu sou dourado, você é só o mico, leão. Mico, leão, mano, vai se fuder, você tá falando que no lixão nasce flow, vou te apresentar um porquê. Aí, você não entende, a vida é dura, te apresento o cara e a cica, vulgo, flão e cultura. E agora, eu desmonto, apresenta o Busquês, que o Chave tá no banco. Já é, você cresceu na sessão, apresenta o Busquês, o volante da situação. Aí, mano, pega suas paradas e pode sair, você só fala de futebol, você é árbitro, você é MC. Obrigado que eu sou vagabundo, futebol pra mim é só 45 segundos. Não interessa o tema, esse ataque é responsável, aqui é show de bola, é árbitro, porque eu vou tirar o Arnaldo Cesar Coelho da cartola. O chinal tá sabendo, só que agora eu vou ganhar você e eu tô desenvolvendo. Tá ligado que você vai ficar do veneno, eu sou galvão, pode dizer que esse flow é bueno. É, o flow é bueno, só que as imãs na lata, você é galvão, bueno, os aires morreu lá no mar, deu plata. Já era legal, você pode crer que aqui no gueto não representa a minha fé e eu vim fazer o mar de preto. É, o maldo é preto, você é fraco, tá ligado que eu te retalho, isso aqui não é a guerra dos farrapos. Aê, tá ligado que a DM não descrevida, eu tiro o seu sangue, isso aqui é a revolta da vacina. Revolta da vacina, tudo bem, eu entendi, só que eu vou fazer o freestyle e exercer o QI. Já que você é vacina, a minha livraria essa raiva, trazendo mais conteúdo que a livraria essa raiva. Se ver, mas não vou, deixa pra você, você sabe que é que eu vou prevalecer, enquanto seu ego vai crescer. Com certeza que seu talento vai descer, calma, 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 vamos prestar atenção aqui, que a batalha apolo versus o tubarão, amanhã ele ia voltar comigo, hoje eu te mato e sobra mais espaço no busão. Amanhã eu ia voltar contigo e vai sobrar mais espaço no busão. Você falou de SPC, você SPC, se queira, porque não passa visão. Porra, rapaz, não adianta vacilão, não adianta, mano, sabe que eu não me iludo. Você quer vir falar de busão, mas rima do tubarão abusa no conteúdo. Vê, se você queira falar de YouTube, sabe que agora, mano, você é vagabundo. Tá fudido que agora eu vou chutar os irmão Piologo pelas portas dos fundos. Você morre, você sabe que não tem a renda, mano, sabe que agora entenda. A rima que eu passo aqui, eu espero que venda. Sem maldade, mano, você quer ganhar de mim com essa só rima clichê que já ouviu em 2017. Porra, você quer falar dessas rimas, mano, você quer falar de internet. Você quer falar das portas dos fundos, você não faz a construção nem com a Odebrecht. Sabe, mano, qual que é a diferença? Quem é com o Cielo não chega no Michael Phelps. Quem é com o Cielo não chega no Michael Phelps. Tá ligado, mano, que agora vou te bater. Porque esse cara é cuzão, aqui não é confusão. E ainda quer falar que mais rima é clichê. Mas vamos pensar numa vida, você tá com maldade e inveja do irmão. Sabe por quê? De youtuber escuta MC, desse aqui é um cuzão, é o Everson Zoião. Tá ligado, mano, vou chegando, pode que que eu vou chegando, sabe que é pra eu envia. Você fala de YouTube porque eu sou tipo MC, dá um noção de três minutos de silêncio, fala, mas que é gritaria. Você tá ligado, pode clicar que eu assisto. Sabe por que eu não vou inscrever no canal? Porque de canal eu sou próprio Benedito Calixto. Cala sua boca, sabe que a resistência tarda. Por isso agora você não aguarda. Na verdade fala de MC, dá na batida 20, mostra aqui eminência a parda. Na verdade ele vai morrer porque ele é um cuzão quando rima em cima do instrumental. Rima nos desse jeito e falando bosta, acho que no máximo você é o professor pardal. Tudo bem, é o professor pardal. Você tá ligado, mano, pode clicar que essa é verdade. É verdade, mano, eu não sou professor pardal. No pardão eu tô um coro e quero a sociedade. Porra, não, meu, professor pardal. Tá ligado, mano, eu sou sincero. Você é o pardal, mas não sabia sobiar. Sinto muito porque hoje te bateu, eu quero o que. Meu mano, agora eu não te invito. Eu vou ter que te matar, mano. Você não pega o ritmo, meu mano. Sabe que eu falei que eu não te invito. Pra ser energia, você não tem gostar sem grito. Segura, eu quero ver. Você vai pegar nessa line. Você vai morrer, cada péssimo é uma punchline. Cada péssimo é uma punchline. Moleque, perdeu esse pé agora. Isso se repete. Quer falar do quê? Essa é a essência. Energia, eu sou gato. Não é só na aparência. Aê! Quer bater de frente? Demorou. Será que eu te mostro? E seu tempo acabou. Esse cara aqui tá cheio de maldade. Vem pro espírito santo de apanhar. Tá com saudades. Você mandou. Deixa que o J.A. devolve. Você é o gato preto lá da novela da J.Doc. Fricura, eu quero ver que a verdade é crua. J.A. é gato, raio, mano. Eu sou gato de rua. Cala a sua boca, agora eu vou te parar. Eu nunca vou associar pra tu ter com um azar. Aê! Tá me tirando? Esse ato é um endo racista. Não tô esteril de bando. Quando eu não falei nada de azar, ó, que mancada. Você pegou as lábias, passou debaixo da escada. Já era. Quando agora eu te mato aqui, eu faço sua cabeça de escada e vou subir. Suado, então? Aliado, separa. Tava ficando mais gato. Acabando a maldiçoada. Vai acabar com você e não entrou a saída da cabana. Maldição do pessoal. É a maldiçoada. Sou o caminho. A minha maldição de ano e deis. A sua história de gaspózinho. Segura. Eu quero ver se você pensa essa. Não tava você, mano. Aqui já nem tem conversa. É de mal e deis. Suave. Pode bater. É de mal e deis. A minha brasileira. Pra, pra, pra. Aê! Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSulo HD. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar com o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.